Antes de começar, eu só quero deixar bem claro que este é o último dia do múltiplo e secundária. Ah, aquele do especial andando no novo. Onde só está disponível o Bayer BC, o Aston DBS e a Ferrari F12? Uhum, então ainda preciso fazer o evento deles para garantir as fichas. Como eu só tenho a F12 e o DBS, vou conseguir mais umas fichinhas. Mas como a F12 já apareceu e... Eita, olha o cara morrendo no lado. E como eu já tinha feito o vídeo da F12, mas eu não havia feito absolutamente nada com o DBS Super Leagueira, que eu não chamo mais de lendário por vários motivos, sendo que antes eu chamava. Por que o apelido de lendário do DBS? Bom, o Aston Marche DB11, que é a sua versão padrão, é uma das piores carroças do jogo. Só tem final. Enquanto o DBS é basicamente o upgrade em tudo. Ai caramba, caguei a rampa. Seja na final, direção, nitro, nitro, rádio derrapagem, asseguração... É literalmente tudo que o DB11 não tem, o DBS tem. Não é à toa que quando o DBS chegou, ele causou um pouco de alvoroço, por ser um carrinho super equilibrado em tudo. Assim começa a LR, o Corvette ZR1 e a Ferrari 812. É uma pena que esse cara não participa mais da Elite Classe B, coisa que antes fazia, até a introdução de outros carrinhos de ranking maior. Mas, anyway, vida que segue não deixa de ser um baita de um carro pra liga ouro e platina. Às vezes até lendário, se você forçar a barra um pouco. Meu Deus, furacão F12 no Caribe. Eu acho que nós sabemos onde isso vai parar. E por que você começou a chamar de lendário a DBS e ver os memes das ravens que eu andei criando indiretamente? De toda vez que vem um DBS, eu já peguei da lendária porque dá benga, huracão e dá benga. Mais. Atrapalha a vida do Apogo N, atrapalha a vida do Cinegão, dá benga no Corvette, dá benga no Vantage, dá benga no G3RS. Atrapalha a vida do Carreira GT. Atrapalha a vida de todo mundo, até da F... Eita diacho. E eu falo da F... Oi, caramba. Caraca, já era, perdi, perdi uma corrida. Caramba, como é que os caras não conseguiram me passar? Sabe que eu não rampei, ainda bati na preda e os caras não me passaram. Impressionante. Ô, louco, será que tá rolando o tal do AFC, Asphalt Fighting Champions? Champions. Ah, é, esse é o MP2, certo? Da onde a pancadaria tá liberada e generalizada. São 10 segundos de invencibilidade. Invencibilidade e depois, pernas pra que eu te quero. Tomou o nocaute, paciência. Dê nocaute. É uma tristeza. Nem adianta usar a desculpinha de que tava na minha frente e não tinha muito o que fazer. Hum... Talvez. Mas, espera aí. Ah, tá. Mas na sua última live, você não tinha deixado o DBS azul de que havia quebrado a amizade com ele e de que não ia chamar mais de lendário? Falando em DBS, olha aí. São dois DBS, quatro estrelas e uma F-12 no Caribe. É, mais ou menos esse o resultado. Ah, louco, o AFC. Acho que ele tá na quarta estrela. Tá, como os memes do DBS e do Downgrade começou de que eu não ia chamar mais, eu vou começar a chamar de épico DBS. DBS, afinal, ele não é mais lendário. Caramba, DBS, ficou ofendidinho, foi? Só porque eu tinha medo de épico e não merece mais o título de lendário, já ameaçou se jogar na parede. Nossa, DBS. Tu se ofende por qualquer coisa, bicho. Tá, eu paro de chamar de lendário porque eu vivia tomando nocaute nas lábios por causa desse cara no multipanha, literalmente. E como o meu tá quatro estrelas e agora é o P pra quarta estrela de vez, sem época nenhuma. Agora que eu fiquei pensando, será que eu vou correr atrás do diabo? Eita, quebraram F-12 ali, rapaz. Ah, não, vou vingar. Pera aí. E o cara ainda tá, usou, ia usar cor verde no Rory ABC. É italiano, então faz sentido. Olha, usar verde carro britânico é lindo demais. Mas usar verde carro italiano é bem circunstancial. Às vezes cola bem, às vezes não rola. Por isso que a regra é clara, senhoras. Só ousa em verde quando realmente o carro foi em inglês britânico. É sucesso. É uma pena que o DBS vacilou e perdeu dois pontos. O que perde dois pontos terminando em segundo lugar? Tá bem, acho que eu sou o único cara da elite. Se eu não perder esses dois pontos, eu ia fazer o quê? Hum? Meu Deus. DBS full. Alguns no aras mancos. Outro no aras cinco estrelas. Outro seis estrelas. Se pá, vai ser a maior prova de fogo do DBS hoje. Hum. Falando em DBS, eu esqueci de postar um vídeo do estágio do Travis Decade. Do estágio do Apex. Sendo de que eu havia terminado o estágio dele e liberando o GD3RS. Era pra eu ter postado semana passada. Logo no comecinho do ano, mas... Obregações vai, obrigações vem e ficou pra trás. Vocês ainda querem o vídeo do Apex do Syndicate? Só vou botar nos comentários. Opa! Peraí. Agora eu não sei se esse cara realmente tentou pescar drift flutuante fazendo o 360 ou se ele tentou me quebrar. Jamais saberemos a verdadeira resposta por trás do 360 intencional. Hum. Nossa, tá rolando treta lá atrás, hein? Uhum. Peraí, qual foi aquilo que você falou naquele trecho do Careiba? Asphalt Fight Championship, AFC? Que o povo só enxerga? Da onde o povo lá, ao invés de fazer a corrida de uma boa, sai quebrando todo mundo sem dó e sem piedade? Hum. O que aconteceu contigo no ano passado, das últimas lives? Saber de quando você correu contra certas pessoas nas corridas de clube. Falando nisso, o povo já tá querendo no mais corridas de clube. Então. São 200 fichas pra criar um clube. E outra. Quando é que vocês vão querer uma outra corrida de clube? Caramba, TBS. Superou geral, hein? São Francisco, Sundar, te pegar. Esse tá 4 estrelas full. Com as épicas. Falando em épica. Tem o Aura Lixo, esse cara. Vantage, mas... Com o Apolo N, que tá vindo caçada dele pra amanhã. E aproveitando, ainda hoje vai ter vídeo de estrelas briga. O louco, estrelas briga. Sai daqui, né? Deixa eu passar, velho. Deixa eu passar, meu. Não fica, cara. Bora, deixa eu ver isso aqui. Sai de baixo. Deus. Como é que eu não morri nessa maracutaia? Ah, tá bem. Se você não morrer, pelo amor de Deus. Nessa onda aqui, não. DBS arrombado, velho. Me blocou. Tá bem? Os caras não me deixam passar. Aí você quer o quê? De ficar o pé dele? E foi... Eita, olha essa F12. E foi uma excelente oportunidade para que essa F12 me ultrapassasse. Também, DBS tem uma final menor. Porém, é um milhão de vezes mais fácil de usar do que F12. Beleza. F12 tem até um dos menores litros do jogo, mas... Tenta fazer uma curva no carilho sem perder tanta velocidade de F12. Tidê essa... Meu Deus, DBS. Além de ficar ofendidinho, não gosta de ser empurrado para fora da pista e já fica bugando nas rampas. Vou te rebaixar para épico DBS. Não vai ser nem místico DBS. Vai ser para épico DBS, tá ok? E se reclamar, vai ser para raro DBS. Considere isso no aviso. Calma. Não é o mesmo matchup da corrente anterior. É apenas a saideira. F12. E aí, mais um outro cara de DBS. Um hora BC. Ah, pois bem. Mas pensa num carrinho divertido de ser usado. E pensa num carrinho muito bom de ser usado. Esse é o tal do DBS Superleggera. Pera, ele não quis pegar caralho no nome do galhado Superleggera? O que significa Superveloz? Hum, pera. Superveloz italiano, Superleggera... Ô, louco, DBS. Já já tá correndo para recuperar seu trono de lendário de volta? Vai ter que comer muito feijão com arroz para conseguir esse feito de volta, bicho. Porque o tanto de vacilo que você fez contra mim... Não vai nem falar nada, não. Antes que eu bugue a rampa, antes que eu perca o jogo, que eu chegue o DBS mais ainda... Por enquanto, eu vou chamar de épico DBS. Não lendário DBS. Agora já está proibido chamar o DBS de lendário até segunda ordem. Para ver se esse carrinho aprende alguma coisa. Mas normalmente é um mato de carrinho, só que... É que tem lá seus pulos. Beleza. Só tem aí mais outro DBS, outro de um RBC. Caramba. Eu não consegui... Só vem o DBS desse multiplayer, velho. Bom, a gente vai acabar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Siga nas redes sociais que estão na descrição e... Então, né. Um forte abraço. Fique com o Arceus. Um grande dia. E que 2021 seja um ano muito lindo para todos nós. Tchau. E até a próxima.